Se liga aí, não é tão bom, não é bom, ó Léo Santana e o poeta, esqueça tudo, meu Deus Se liga no palco Ela passa daquele jeitinho, jogando seu charme em cima do maloca Mapeou o pivete todinho, joga aquele jeitinho que o GG gosta Me olhou do cantinho dos pés da cabeça e parou no volume da peça Meteu marcha pro final de linda e deixou o pivete imaginando ela Eu fiquei imaginando ela, imaginando a sentada dela Deus me livre de fofoca, mostra na prática como é que faz Vai, joga, vai, vai, joga puta, vai, vai, joga, vai Vai, joga, vai, joga, vai, joga, vai, joga, isso, nega Empina essa bunda agora, mulher Vai, vai, joga a bunda, joga a bunda, vai Vai, joga, vai, vai, joga a bunda, vai Vai, Ana Raiz, vai, Gustavo, viu, seu braz Chama na sua bunda, cala, velho Joga, vai, vai, joga a bunda, vai Meu parceiro de ouvida Deus me livre de fofoca